O grupo bloqueou a rodovia aproximadamente quatro horas O protesto aconteceu em razão da votação de uma lei no Congresso Nacional que diz respeito aos indígenas O bloqueio seria uma forma de pressionar os parlamentares A interdição provocou um congestionamento de cerca de dois quilômetros Alguns participantes usaram arco e flecha mas o movimento foi pacífico e sem nenhum registro de anormalidade O protesto terminou quando os policiais retiraram os troncos de madeira que bloqueavam a rodovia